A gente gosta de brincar de circo, dar tambalhotas fazer... Ô Pepeleco, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! A gente gosta de brincar de circo, dar tambalhotas fazer palhaçada. A gente adora imitar de circo, como é bom brincar. A gente faz a mágica, a mágica, transforma a vida numa grande festa. A gente canta, dança, bate palma e não quer parar. Vem na porta, dá bola no marinho. Ô Pepeleco, deixa tão feliz. Vem na matacota toda de uma vez. Vem na porta, a gente perde o rio. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você amiguinho, com você amiguinha. Reunidos aqui na rede Star. E é por isso que eu amo fazer esses super vídeos. Criançada, hoje eu vim fazer o número de circo para todos vocês, que eu acho que todos vocês vão adorar. Então, todo mundo vai batendo palmas assim ó. Tchá, 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 tchá. Aí na casinha de vocês, todo mundo assim ó. Tchá, 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 vai tchá, 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 tchá. Não, não é isso. E esse número é um número de mágica que eu acho que todos vão gostar. Pelo que vocês podem ver, não tem nada aqui ó. Nada, 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 nada. E todo mundo mandando energias positivas. Todo mundo assim ó. Não tem nada aqui ó. Nem aqui. Que apareça uma camisa, não, uma camisa não. Um short aqui para eu pegar. E olha que apareceu um short. Ai, deixa só para lá. Ai, 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 ai. Mas, crianças, vamos cantar mais uma música? Eu estou adorando ficar aqui com vocês. Vamos lá. 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 Tudo pode ser, se quiser será, o plano sempre tem que ensinar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo pode ser, se quiser será, o plano sempre tem que ensinar. Vamos lá da rodada! Vamos cantar, cantar, isso de mentira, te mandou! Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Seja mesmo se ninguém estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, é o Deus que está lá em cima, vai me dar. Me dá toda coragem, me puder, e não me faça começar a lutar. Vamos com você, nós somos ilícitos, pode ser. Nós somos ilícitos, pode ser. Vamos com você, nós somos ilícitos, pode ser. Nós somos ilícitos, pode ser. E aí é isso mesmo pessoal e olha o nosso vídeo está chegando no final então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações aqui na rede está bom Espero que vocês tenham curtido o vídeo do PT Leco um super beijo para todos vocês vamos cantar O cara lá de cima vai me dar me dá tanta coragem que o teu nunca lutar Xiii só assistiu o final do vídeo? Não se preocupe porque no site da rede está tem os programas na íntegra e a programação inteira corre lá hein